As Vezes Choro Não tem partidos de esquerda ou direita Todo mundo se respeita, isto que é constituição Além de tudo, lá tem ruas muito lindas Onde passeiam anjos como cidadãos Não tem banqueiro, deputado ou senador Lá eu serei bem mais feliz com meu Senhor Jerusalém, cidade tão sonhada Onde Jesus foi preparar minha morada Fomos eleitos pelo sangue carmesim Se quisermos ir ao céu Temos que descer pra subir A minha terra é um santo paraíso Se bem, não é preciso Lá não tem corrupção Nesta cidade vive um povo já eleito Não tem urna, não tem pleito Não precisa de eleição Lá todos vivem sem fofoca e sem censura Lá tem fartura, ninguém luta pelo plano Por isso sonho Por isso sonho com este meu lar glorioso Onde os salvos Onde os salvos em gozo Cantam num coral vitorioso Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, cidade tão sonho Jerusalém, cidade tão sonhada Onde Jesus foi preparar minha morada Fomos eleitos pelo sangue carmesim Mas se quisermos ir ao céu Temos que descer pra subir Jerusalém, cidade tão sonhada Onde Jesus foi preparar minha morada Fomos eleitos pelo sangue carmesim Se quisermos ir ao céu Temos que descer pra subir Se quisermos ir ao céu Temos que ser fiel aqui Temos que descer pra subir A CIDADE NO BRASIL